Edmar para Marcelinho Carioca Assunção para Marcelinho Carioca Marcela vai junto Marcelinho Carioca Espera a passagem do Bruxo O Anderson Haguea Mas acabou saindo, olha Assunção Marcelinho Carioca Aquece, a bola é pra ele Assunção que toca coisa mais linda Inversão do Marcelinho é lá no Luizão No lançamento é lá pro Marcelinho Carioca Vai pra área, na área tem Luizão Cruzamento é pra ele No veículo é demais Alegria da galera Esse público tá animado porque antes Da partida teve Flavinho E o Meneiros aí Marcação do Luciano Se ele fizer uma falta no Ronaldinho ele cai A torcida pega ele, lançamento do Marcelinho Vem pro escanteio Lá Marcelinho Carioca Aquele três dedos tentando o Olímpico Finão tranquilo, um espetáculo Eu creio que Da buena, da buena, da meia cancha Com toda a categoria faz o domínio lá pro Aranha Marcelinho Carioca Inversão é lá pro Ronaldinho Mas quem vai buscar Ele viu bem ali o Marcelinho Já lançou Não sai não Senão você complica No peito do Marcelinho E abriu a capa ali Quero ver quem vai pra cima Olha o Edmar Pode fazer mais um Jogo dos Famosos 2023 Quarta edição Lá o escanteio do Marcelinho Mais um E o Marião Não vai não Marião Marcelinho Tenta de longe Show de bola aqui Jogo dos Famosos 2023 Olha o Ronaldinho Passa pro Marcelinho Carioca Tá na área o Pedrinho De longe Marcelinho A posição é legal Cara a cara com o goleiro Nilton Olha o Marcelinho Passe Vai descendo mais uma Passe pro Marcelinho Carioca Ele tentou Marcelinho Carioca O Pedrinho tá na frente O lançamento é pra ele A cara com o Nilton Marcelinho Carioca Bola tentativa divertida Anderson Águia fazendo brincadeira Bater no balãozinho E o Marcelinho Mais um lançamento Pro Helder Marcelinho Carioca Daí o Marcelinho Marcelinho Três dedos Sobra ali com o Águia Aquela fatiada Vamos ver quem pega Olha a fatiada do Marcelinho Olha o menino